Hey, embezas! Tudo bem com vocês, amores? No vídeo de hoje eu vim fazer pra vocês, gente, o Imitando Fotos Tumblr Que é um vídeo que eu amo assistir, eu acho que eu já assisti todos os vídeos de Imitando Fotos Tumblr aqui do YouTube Então eu vim fazer a minha versão pra vocês E pra quem não sabe o que é Tumblr, Tumblr, gente, são aquelas meninas que são super estilosas Que tiram foto, tipo, não é igual antigamente que a gente tirava foto assim, ó Não, as garotas Tumblr, elas tiram foto como se elas não estivessem olhando pra câmera Como se elas não soubessem que estavam tirando uma foto delas, sabe? Então isso é ser Tumblr, isso é tirar foto Tumblr, enfim Vocês vão ver pelas fotos que eu vou mostrar pra vocês Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Porque eu acho o vídeo muito legal e é um desafio, na verdade Porque é bem difícil de gravar, me deu maior trabalheira E eu nunca gravei vídeo assim, então eu precisava de uma pessoa pra tirar foto De uma pessoa pra gravar E eu já quero agradecer muito, muito, muito A Paloma do canal Beleza Offline Que foi ela que tirou minhas fotos E ela também gravou um vídeo pro canal dela Então eu vou deixar pra vocês o link do canal dela aqui embaixo e aqui no card E agradecer a minha mãe, que foi quem filmou Então, se não fossem elas, eu não teria conseguido gravar o vídeo Então, gente, eu espero muito que vocês gostem Vocês deem muito like nesse vídeo, gente Muito, muito like Se vocês derem muito like nesse vídeo Eu venho com a parte 2 Que é imitando fotos Tumblr em casa e sozinha Sem ninguém pra filmar e sem ninguém pra tirar minhas fotos Eu mesma tirando Então, deem bastante like no vídeo Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Pra você me acompanhar sempre E de ativar o sininho de notificações Pra você receber os meus vídeos aí No seu celular, no seu computador, enfim Então, gente, vamos lá Porque eu tô muito animada pra esse vídeo E eu espero que vocês gostem Vamos pro vídeo Eu tô com o look mais ou menos parecido, tá? Eu não tinha uma regaça desse, não Eu tenho, então eu coloquei esse aqui A bolsa vai ser branca mesmo Com o confundinho aqui também, ó E o tênis é branco mesmo também Que jeito que é, meu? E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, eu tô falta de o que fazer pra arrumar essa camiseta cor de abóbora. Meu amigo me emprestou. Mas deu certo e eu vou botar aí pra vocês. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então eu vou gravar e eu boto pra vocês depois. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E deixa eu falar pra vocês. Eu tô indo na rodoviária aqui de pós. Eu acho que essa foto, que eu vou deixar aqui pra vocês, ela é num aeroporto, mas a gente não tem aeroporto aqui. Então a gente vai na rodoviária mesmo, tá? E aí, eu tô indo na rodoviária. 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 e me deparei que ela estava de calça e eu tô de shorts. E eu não vou trocar, gente. Então, esse vai ser o único detalhe da foto que não vai ficar igual. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a foto. É uma cidade maravilhosa Eu vejo a luz dentro de você, mais brilhante do que a luz Hold on, deixe-nos escapar e voámos agora Nós temos o mundo em nosso lado E eu sei que juntos vamos estar bem E você vê, para sempre vamos ir Então foi isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês possam aí se inspirar nas fotos Enfim, gente, é uma inspiração, tá? Já quero dizer que a gente não consegue tirar foto igual Porque a gente não é a pessoa e a gente não está no mesmo lugar Então a gente procura aí um lugar parecido A gente procura aí, né, uma coisa assim, mais ou menos Inspirada na foto Mas a gente não consegue fazer exatamente igual E esse é o legal também, né, da foto Que a gente acaba criando ela do nosso jeito Vocês viram que a última foto a minha estava de calça E eu estava de short Porque eu esqueci, gente, que eu tinha que colocar calça E fiquei com preguiça de colocar Porque estava um calorão aqui em Poços Então eu acabei não colocando, tá bom? Mas é isso daí, gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece, gente, por favor, do like, tá? Quanto mais like vocês derem Mais vocês me impulsionam para fazer a parte 2 desse vídeo Tá bom? Então deem bastante like no vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Um beijão, até o próximo vídeo Tchau, tchau! Ah, e gente, não esquece de me seguir no Instagram Porque todas as fotos que eu reproduzi vão estar lá Então vai lá me seguir para você dar uma curtida E, tipo, poder ver todas as minhas fotos As minhas stories Então me segue lá